Sejam muito bem-vindos a mais uma série aqui do nosso canal e essa série vai ser a seguinte O que fazer em uma crise de ansiedade? Faremos essa série em dois episódios. Esse é o primeiro episódio onde nós vamos falar sobre o que não fazer durante uma crise de ansiedade e no episódio 2 que vai ser amanhã nós vamos fazer o que você precisa fazer para se livrar de uma crise de ansiedade. Mas antes eu peço um favor seu, se inscreva no canal se você está precisando de ajuda emocional se você não me conhece, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional João Everton Rodrigo e antes de eu rodar a vinheta, deixe aqui nos comentários, você está passando por momentos de crise de ansiedade? Você sabe o que fazer nesses momentos? Deixe aqui nos comentários para que eu possa saber e agora roda a vinheta. E os abraços de hoje vão para Maria Carmen que falou Muito bom, você é uma benção, você me ajuda muito. Obrigado, Deus abençoe você e sua família. E um abraço para Ler também que falou Ver tantos comentários e saber que não estamos sozinhos já traz 50% da cura. Muito obrigado pelo vídeo. Galera, vocês podem me ajudar a ajudar outras pessoas. Como? Curtindo, compartilhando, comentando e se inscrevendo porque assim o YouTube entende que o canal é relevante ele mostra esse vídeo para outras pessoas que estão precisando desse conteúdo. Só assim a gente pode ajudar mais e mais pessoas. É por isso que eu estou aqui no YouTube todos os dias criando séries, criando novos episódios criando vídeos com dicas para que vocês possam ficar bem emocionalmente para que a gente possa ajudar cada vez mais pessoas. Me ajude a cumprir esse papel compartilhando o vídeo. Combinado? Bom, e para você saber o que você precisa fazer durante uma crise de ansiedade você precisa saber o que é uma crise de ansiedade e também precisa saber o que você não pode fazer durante uma crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade é caracterizada por um período de medo intenso. É um medo fora do comum. Um medo que traz um medo de perder o controle, medo de morrer, sintomas físicos extremamente desagradáveis e que a pessoa sente por um período de aí 30 minutos em média. Tem pessoas que sentem por mais tempo, tem pessoas que sentem por menos tempo. E por que as pessoas sentem essa crise de ansiedade e de medo? Isso pode acontecer por vários motivos, incluindo traumas de infância. A pessoa pode ter sido abusada, a pessoa pode ter passado por um momento muito difícil na infância. A pessoa pode ter passado por problemas familiares na infância. Isso pode ter gerado traumas que na fase adulta podem ser trazidos à tona por algum gatilho que a gente chama de gatilho emocional. Mas pode acontecer também por hábitos ruins. Pode acontecer por sedentarismo, pode acontecer por alimentação ruim, pode acontecer por estresse e trabalhos demais. Ou seja, as causas são várias para que você possa desenvolver uma crise de ansiedade. O que acontece é que na maioria dos casos a pessoa não sabe lidar com esse tipo de problema. E a maioria dos profissionais também não sabem trazer para a pessoa um alívio, um conforto e fornecer ferramentas para que ela possa saber lidar com isso instantaneamente enquanto vai tratando a causa raiz do problema. Então, eu quero trazer aqui para você hoje o que você não pode fazer durante uma crise de ansiedade. A primeira coisa que você não pode fazer é entrar em desespero. Entenda o seguinte, quando você está com uma crise de ansiedade, você acaba mostrando para o seu organismo que você está em perigo. O seu organismo entende que de alguma maneira você está em perigo. Seja um perigo real ou um perigo imaginário. E quando ele mostra para você que está em perigo, através do medo, através dos sintomas do sentimento de luta ou fuga, ele espera uma resposta sua para confirmar aquela situação de perigo ou para dizer, não, está tudo bem, não tem nada de mais aqui. O que a maioria das pessoas fazem é entrar em desespero, até por falta de conhecimento e por achar que está passando por algum problema grave. E esse entrar em desespero acaba mostrando para o seu organismo que você está em perigo. E o que vai acontecer? O medo vai aumentar, os sintomas vão aumentar, porque o seu organismo quer te proteger de alguma maneira. Então a primeira coisa que você não precisa fazer é entrar em desespero. Você pode estar se perguntando, mas Joe Everton, como eu não vou entrar em desespero se eu acho que vou morrer naquele momento? É preciso aprender mais sobre o tema. É preciso entender mais o tema para que você possa não sofrer tanto com ele. Se inscreva no canal porque você vai entender melhor o que é uma crise e o que você precisa fazer durante o próximo episódio, ok? Outra coisa que você não precisa fazer e não pode fazer de jeito nenhum é embarcar em pensamentos negativos. Na maioria das vezes, as causas dessa crise são medos imaginários. A pessoa começa a imaginar coisas, começa a embarcar nessas imaginações e quanto mais ela embarca, mais vem pensamentos ruins e imaginários e que vai acontecer alguma coisa ruim. E isso vai te deixando com mais medo, isso vai te deixando mais em pânico. Você vai embarcando nos pensamentos, quanto mais você embarca, mais esse medo aumenta. Quanto mais você embarca, mais esse medo aumenta. Então, pare de embarcar em pensamentos negativos enquanto você estiver nos momentos de crise de ansiedade. Porque quanto mais você embarcar, mais você vai ficar com medo e ansioso. Comente aqui para mim, abaixo do vídeo, nos comentários, se era isso que você fazia antes de saber essas informações. Entrar em desespero e ficar imaginando coisas negativas. Outra coisa que as pessoas fazem, e aí é muito comum, é ficar agitado. As pessoas começam a andar de um lado para o outro, começam a ficar com pressa, começam a ficar agitadas, se movimentando a todo momento e isso só traz mais ansiedade. Essas três coisas que eu acabei de comentar, você não pode fazer durante uma crise de ansiedade. Você está se perguntando, então o que é que eu faço? Amanhã, ao meio dia 15, o episódio 2 dessa série, eu vou mostrar o que você precisa fazer para que você controle essa crise de ansiedade. Então, se inscreva e ative o sininho para que você seja avisado. E se você quiser saber mais sobre os nossos tratamentos emocionais, estamos aqui na sede do nosso tratamento Método CDA, você pode clicar aqui, ser direcionado para o meu WhatsApp, ou chamar nesse número que está aparecendo na tela, que eu vou conversar com você, e te direcionar o nosso tratamento, o Método CDA, que existe há mais de 10 anos e vem transformando vidas todos os dias. Se inscreva, ative o sininho e entre em contato no WhatsApp para que você possa saber mais sobre o nosso tratamento, um tratamento que existe há mais de 10 anos, um tratamento que eu mesmo dou suporte, tratamento que pode ser feito online presencial, que você pode começar hoje mesmo. Aguardo você lá no WhatsApp. E aguardo você também amanhã, no nosso próximo episódio. Por hoje é isso. Um forte abraço do Gil Everton Rodrigo. Nunca se esqueça o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá.